Vamos voltar agora ao Viva Orlando com o repórter Fábio Menegate. Fábio, muitos brasileiros moram na Flórida, né? Você até comentou na última entrada que algumas pessoas aí estão curiosas, querendo saber o que está acontecendo, por que essa movimentação, principalmente os americanos. Mas e os brasileiros? Eles procuram informações sobre o que aconteceu com o apresentador? Muita comoção entre os brasileiros que moram aí também. Sim, nós estamos aqui em frente ao hospital. E aqui é um complexo médico hospitalar muito grande. Um dos mais importantes da Flórida. Então é comum as pessoas passarem por esse local. E assim que os brasileiros souberam que o Gugu Liberato estava internado aqui, as pessoas já começaram a passar. E quando viram a nossa presença com luzes, câmeras, enfim, naturalmente chamamos a atenção. Então o que mais nos deixa sensibilizados é que não só os brasileiros, que sabem, conhecem muito bem o Gugu, mas também os americanos. Eles querem saber o porquê, quem é que é importante, o porquê que vocês estão aqui. Quando nós contamos um pouquinho a história do Gugu para eles, todos demonstram um ar de sensibilidade, de muita solidariedade. Então é bem comum. Aqui nós estamos ainda, é muito cedo, praticamente seis horas da manhã, mas ontem à noite, logo que foi divulgada a morte do Gugu, vários brasileiros passaram por aqui. Eles paravam os carros, conversavam com a gente, contavam alguma historinha, assim como disse o Geraldo, assim como disseram outros colegas nossos, histórias que tiveram mediante a presença do Gugu na TV brasileira. É um momento difícil, mas é um momento em que os brasileiros que estão aqui em Orlando mostram toda a sua solidariedade.